Nesse vídeo eu vou trazer para você informações sobre um próximo concurso público da Polícia Federal. E aí, será que vem 2023? Será que vem 2024? Então, fica aqui nesse vídeo que eu vou trazer para você tudo o que está acontecendo dentro da Polícia Federal sobre a realização de um novo concurso público. Para quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva e eu tenho uma missão que é ajudar pessoas a mudarem as suas vidas através de concurso público. E concurso público policial, né? Eu só sou policial porque no passado alguém me ajudou, alguém ficou me passando informações, aí saiu o concurso, mantenho o foco, mantenho os estudos. Então, graças a pessoas que traziam informações, traziam aquele ânimo, eu me mantive firme e forte nos estudos e hoje eu sou policial. É exatamente isso que eu quero fazer com você. Então, bora fazer o seguinte? Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta. É muito importante eu ler aqui os comentários de vocês, até para eu gravar novos conteúdos aqui no nosso canal. E também, se você ficar até o final desse vídeo, vai ter um presentaço aqui para você que pretende ser policial federal. Mas vamos logo conversar aqui o que eu tenho para trazer para vocês. Preste atenção. Bom, há algum tempo eu venho falando sobre a reestruturação da carreira da Polícia Federal. Essa reestruturação, ela já está tendo seus trâmites inicial na Câmara dos Deputados, tá? Então, já está rodando na Câmara dos Deputados e teve agora uma grande aprovação na Comissão de Segurança da Câmara, onde foi aprovado já o projeto básico de reestruturação da Polícia Federal, inclusive com aumento de novos cargos. Então, aqui é um grande ponto para, sim, a gente vai ter um concurso público da Polícia Federal o mais rápido possível, principalmente com essa criação de novos cargos dentro da Polícia Federal. Só que essa realização de um novo concurso, criação de novos cargos, tem relação exatamente com essa reportagem que está aparecendo aí na tua tela. A Polícia Federal, ela pretende ficar muito parecida com o que é o FBI nos Estados Unidos. E o que é o FBI nos Estados Unidos? Envolve uma situação de investigações de grandes organizações criminosas, uma coisa bem macro mesmo, entendeu? Então, assim, a Polícia Federal, para envolver todas essas novas atribuições, de acordo com essa reestruturação, ela vai precisar de muito, mas de muito efetivo. Por isso que, dentro da Câmara, o que está sendo cogitado é a criação de, no mínimo, pelo menos 5 mil novos cargos de policiais federais. Quando eu falo 5 mil novos cargos, cargos de delegado, agente, escrivão, papiloscopista e até peritos dentro da Polícia Federal. Sem falar ainda os cargos também administrativos. Isso mesmo, a Polícia Federal também tem cargos administrativos, cargos internos e também vão ser contemplados com essa reestruturação da Polícia Federal. O último concurso da Polícia Federal foi agora, em 2021, tá? Tivemos 1.500 vagas distribuídas para delegado, agente, escrivão e papiloscopista. Só que, olha só, gente, bom, eu já estou falando para você aqui que vai ter essa reestruturação da Polícia Federal, vai sair agora, em 2023, com a criação de novos cargos, mais verba para a Polícia Federal, mais atribuições. Só que, tirando tudo isso, tirando essa reestruturação, vamos pegar aqui os últimos concursos da Polícia Federal, tá? Tivemos concurso público em 2009, 2012, 2014, né? Dois anos depois. Depois de 2014, 2018 e 2021. Se você pegar ali um padrão, tá? Se você pegar um padrão, temos em torno de três anos uma média de um concurso para o outro. Então, a Polícia Federal, ela sempre procura fazer uma oxigenação dentro das suas carreiras, né? Então, a cada ano que vai se aposentando policiais, a cada ano que policiais vão sendo exonerados, demitidos, a Polícia Federal já vai juntando esses cargos e já promove um novo concurso público, em média, entre dois ou três anos, tá? A minha grande informação que eu trago aqui para você. Vamos ter um concurso público da Polícia Federal, no máximo, já agora, no início de 2024, tá? No início de 2024. Fábio, pode sair ainda o edital em 2023? Olha, bem improvável, mas existe a grande possibilidade, principalmente com a aprovação da reestruturação, tá? Mas, eu acredito, sim, que em janeiro de 2024, vamos ter, assim como tivemos em janeiro de 2021, um edital para a Polícia Federal. E que, se com essa reestruturação realmente saindo, vai ser um concurso público grandioso, se duvidar, um dos maiores concursos da história da Polícia Federal, né? Então, assim, vai ser uma grande oportunidade. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu preparei um e-book, tá? Nesse e-book tem todas as informações que vocês me perguntam muito. Os requisitos, qual a idade máxima, tem que ter curso superior, tem altura, habilitação. Então, eu preparei um e-book, tá? Com todas essas informações que você precisa saber sobre uma preparação para a Polícia Federal, tá? Para você baixar esse e-book, basta você. Na descrição aqui desse vídeo tem um linkzinho, clica lá na descrição desse vídeo, tá? E no primeiro comentário, também vou deixar fixado lá para você achar o link bem fácil, tá? Clica, faz um cadastro, já baixa lá o e-book para você saber as informações lá de requisitos que muitos de vocês me enviam de perguntas aqui no canal. Também, se você puder voltar aqui nesse vídeo, comentar o que você achou do e-book, e alguma dúvida sobre a preparação para a Polícia Federal, eu leio todos os comentários aqui. E desses comentários, eu faço novos vídeos aqui para o canal, tá? Então, por isso que também é importante você se inscrever, né? Você ativar ali o sininho para cada novo vídeo que eu trouxer aqui para a Polícia Federal e também para a Polícia Rodoviária Federal, você vai ser comunicado, tá bom? Também, se você quiser me encontrar no Instagram, eu tô lá, ó, no arroba Delta Fabio Silva. E como eu disse, eu só sou policial porque no passado alguém me ajudou. E o que eu puder fazer para ajudar você, pode ter certeza que eu vou fazer. Vamos juntos! Um grande abraço, galera! Tchau!